Música É um sinal que a chuva chega, setão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou ao coração Meia comprida, não quer mais, sapato baixo Vestido bem cindado, não quer mais vestido Estilo Música Ela só quer, mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, oi, 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 oi Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada E o pai leva o doutor, a filha doentada Não dorme, não estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, oi, 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 oi Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor tem risada Chamando o pai de lá E diz ao insutina que o mal é da idade E que pra tal menina Não tem o seu remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, oi, 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 oi Ela só quer, só pensa em namorar Menina safadinha